Muito bom dia a todos e a todas. É com muito prazer aqui que dou início à sessão de abertura da 41ª Reunião da Sociedade Espanhola de Epidemiologia e ao 18º Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia. Tenho a palavra a Presidente da Comissão Organizadora, a Dra. Raquel Lucas. Senhora Secretária de Estado da Promoção da Saúde, Senhor Bolsonaro de Arantes Farmacêuticos, Senhores Presidentes das Direções da Associação Portuguesa de Epidemiologia e da Sociedade Espanhola de Epidemiologia, caríssimos participantes do Congresso, muito bom dia a todos e a todas. É para mim uma enorme honra e realmente um gosto iniciar esta sessão oficial de abertura da 41ª Reunião Anual da Sociedade Espanhola de Epidemiologia e do 18º Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia com o mote Epidemiologia para Construir o Futuro. Há 10 anos realizava-se em Granada a 1ª Reunião Conjunta Portuguesa e Espanhola de Epidemiologia e há 5 anos ela decorria pela primeira vez em Portugal, em Lisboa. Este ano temos o prazer de os receber no Porto, nas instalações da Universidade do Porto, para debater os desafios atuais e futuros da epidemiologia como base científica fundamental para o desenho das políticas de saúde pública. Num contexto em que se consolidam as aprendizagens da pandemia e se preparam fundamentalmente as emergências que seguramente virão, queremos pensar em conjunto um futuro em que a investigação epidemiológica contribua para uma saúde pública atual, informada, inclusiva e baseada na mais sólida ciência. Contamos este ano com mais de 800 inscritos, de Espanha e Portugal, mas também da América Latina. Este número deixa-nos especialmente orgulhosos pelo caráter cada vez mais expressivo e internacional desta reunião. Entre hoje e sexta-feira, os participantes vão estar reunidos em 117 mesas de comunicações para apresentar e discutir mais de mil comunicações. Por isso, teremos nestes dias uma nova oportunidade para debater a nossa melhor ciência e, se me permitem, para exercitarmos o nosso melhor oportunholo. Agradeço muito à Sra. Secretária de Estado e ao Sr. Bastonário que tenham aceitado fazer a abertura oficial deste Congresso. Agradeço também aos Presidentes das Direções da Sociedade Espanhola de Epidemiologia e da Associação Portuguesa de Epidemiologia pela confiança que depositaram em nós, Comissão Organizadora, e no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Gostava de terminar agradecendo às pessoas e às entidades que nos apoiaram, incluindo a Câmara Municipal do Porto, a Universidade do Porto e o Turismo de Portugal. Gostava também de agradecer o empenho dos membros das Comissões Organizadora e Científica que, apoiados pela Genseco, permitiram que estivéssemos aqui hoje. Deixo uma palavra especial de apreço a todos os voluntários que quiseram ajudar-nos nestes dias, bem como à sua coordenadora. Finalmente, agradeço a presença de todos os participantes, a quem deseja uma reunião estimulante e que lança as bases para ainda mais e melhores colaborações entre epidemiologistas de Hispana e de Portugal. Bem-vindos à Porto. Posto isto, passamos à próxima intervenção. Vamos ouvir o Sr. Reitor da Universidade do Porto, o Professor António Sousa Pereira, que está connosco de forma omnisciente. Caros Presidentes da Comissão Organizadora e da Comissão Científica, caros membros da Associação Portuguesa de Epidemiologia e da Sociedade Espanhola de Epidemiologia, ilustres oradores, minhas senhoras e minhas senhores, muito bom dia a todos. Infelizmente, não me é possível estar presente nesta sessão, mas não poderia deixar de assinalar a realização, na Universidade do Porto, do 18º Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia e da 41ª Reunião Anual da Sociedade Espanhola de Epidemiologia. De facto, é uma honra e um prazer acolher na Universidade do Porto o mais importante evento científico de epidemiologia da Península Ibérica. Este Congresso merece ser enaltecido pelo interesse público de que se reveste, pela pertinência científica dos temas em discussão e pela elevada qualidade dos oradores convidados. Os mais de 800 especialistas presentes e as mais de mil comunicações previstas são a maior prova da importância científica deste encontro e do dinamismo que a epidemiologia goza em Portugal e em Espanha. Aproveito para saudar todos os participantes e, em particular, os oradores a quem manifesto o nosso agradecimento pela disponibilidade para participarem no evento. Este encontro tem o mérito de reunir reputados investigadores nas ciências da vida e da saúde, constituindo por isso uma ótima oportunidade de partilha do conhecimento, experiências e projetos. Assim, é de esperar um debate vivo e profundo ao longo dos próximos dias de trabalhos. Facto que merece ser enaltecido, uma vez que a interação entre especialistas de diferentes países com percursos académicos e experiências profissionais diferenciadas é determinante para o avanço de qualquer área de estudo. Não posso, por isso, deixar de reconhecer publicamente o trabalho da Comissão Organizadora e da Comissão Científica deste Congresso, que contam entre os seus membros com um grande número de docentes e investigadores da Faculdade de Medicina e do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Nas pessoas das professoras Raquel Lucas e professor Henrique Barros, a todos congratulo e agradeço o trabalho desenvolvido para garantir o sucesso deste Congresso. Minhas senhoras e meus senhores, vai-se tornando um lugar comum de sublinhar como a pandemia de Covid-19 colocou em evidência a importância da epidemiologia nas sociedades contemporâneas. A verdade é que os lugares comuns têm razão de ser por demonstrarem conceitos plenamente aceitos e incontestados no senso comum da população. De facto, não restam hoje dúvidas sobre o contributo decisivo da epidemiologia e das ciências da saúde em geral para a segurança sanitária, a qualidade de vida e o bem-estar social. A verdade é que a dura e longa batalha contra a pandemia de Covid-19 foi ganha pelo conhecimento científico, por muitas tentativas que alguns fizessem para desacreditar o trabalho da comunidade científica mundial. Estou esperançado que no rescaldo desta experiência geracional, os cidadãos e os decisores políticos tenham agora uma maior sensibilidade para a importância do avanço da investigação e da inovação no domínio da saúde. É neste contexto que o mote deste Congresso, epidemialogista para construir o futuro, ganha um significado determinante. Devemos retirar da experiência vivida nestes últimos anos as relações necessárias para que possamos estar melhor preparados para uma eventual futura pandemia que todos sabemos que mais cedo ou mais tarde irá ocorrer. Parece-me por isso bastante avisado por parte dos organizadores assumir como objetivo deste encontro o lançamento das bases para a construção da epidemiologia do futuro. na Península Ibérica. É de louvar a atenção que este Congresso irá dedicar aos novos desafios societais e os impactos que estes terão na prática clínica e na investigação científica, em epidemiologia e nas ciências da saúde em geral. Esta é, sem dúvida, a única forma de preparar o futuro. Assim, resta-me desejar um bom trabalho a todos vós e agradecer uma vez mais a vossa participação neste Congresso que a Universidade do Porto se orgulha de acolher. Faço votos para que este encontro suscite, como se espera, um debate plural, perspetivo e consequente sobre o futuro da epidemiologia ibérica. Muito obrigado. Muito bem, voltando ao lugar. Neste caso, vamos continuar a dar ordem aos trabalhos e vou passar agora a palavra ao Presidente da Junta Diretiva da Sociedade Espanhola de Tecnologia, o professor Óscar Zorriá. Bom dia, senhores autoridades, senhor rector, senhora secretaria de Estado. Bom dia, senhora secretaria de Estado. Mas também este é um congresso que foi organizado com cuidado e rigor por a Universidade do Porto, pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e pela Associação Portuguesa de Epidemiologia. E isso também merece ser destacado. Celebramos, como já se disse, dez anos de realização de congresos conjuntos entre a Sociedade Española de Epidemiologia e a Associação Portuguesa de Epidemiologia. E é um motivo de satisfação poder fazer isso em território português, também acompanhados com tantos congresistas de ambos países. O lema do Congresso, também, nos leva a pensar no futuro. Algo muito necessário tras esses últimos anos tão agitados, que han colocado tão em questão a a epidemiologia e a a saúde pública. Que, desde a minha humilha opinião, acho que han salido relativamente airosas, mas muito fatigadas. Cansadas de um cansancio que não é só atribuível a a pandemia, mas a situação em que levávamos e levamos desde muito tempo atrás. Com falta de recursos humanos e técnicos, com falta e com escasa repercussão nos pressupostos sanitários. É por isso que estes congresos nos revitalizam. E nos revitalizam quando podemos ver tudo o que temos feito. Quando vemos a ilusão com a que se apresentam os trabalhos. Quando podemos reflexionar, como neste caso, sobre o que será o futuro. Por isso, animo a desfrutar do Congresso, a desfrutá-lo realmente. A todas as pessoas que decidiram animar-se, a compartilhar seus trabalhos. A todos aqueles que foram dispostos a receber o que outros querem compartilhar. A quem se deixou a pele e o seguirão fazendo para que a organização seja impecável, como até agora acho que está sendo. E a nossos anfitrões quero volver a agradecer-lhes o seu trabalho e sua dedicação. Não quero castigar-lhes mais com o meu portuñol. E acabo simplesmente dizendo que muito obrigado. Bem-vindos a todos. Ora bem, e agora, trazendo a metade a Portugal, tem agora a palavra a Presidente e eleita da Direção da Associação Portuguesa de Epidemiologia, a professora Inês Fronteira. Obrigado. Senhora Secretária de Estado da Promoção da Saúde, Sr. Reitor da Universidade do Porto, Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, caro Presidente da Sociedade Espanhola de Epidemiologia, caros conferencistas, caros colaboradores e voluntários, caros colegas de direção e membros da Associação Portuguesa de Epidemiologia. É um gosto para mim integrar esta mesa de abertura deste congresso que hoje se inicia e que me traz à lembrança três palavras. Celebração, agradecimento e inspiração. Celebração porque hoje podemos celebrar o facto de estarmos há dez anos juntos com a Sociedade Espanhola de Epidemiologia por ser o 41º congresso da Sociedade Espanhola de Epidemiologia, o 18º da Associação Portuguesa de Epidemiologia, dez dos quais já em conjunto, portanto já temos um historial maior em conjunto com os nossos colegas espanhóis do que propriamente sozinhos. agradecimento porque é muito injusto para mim estar aqui hoje nesta posição quando hoje é o dia que tomo posse como presidente da Associação Portuguesa de Epidemiologia e portanto todo este trabalho, toda esta organização, toda a qualidade científica deste evento se deve à direção cessante, a quem agradeço na pessoa da professora Elisabeth Ramos e não só a ela, mas obviamente aos restantes membros da direção e dos órgãos sociais e depois, como disse, é um momento de inspiração. Inspiração no sentido de inspirar fundo, inspirar fundo olhando tudo aquilo que foi feito a nível da Península Ibérica na área da epidemiologia no último ano e inspirar fundo para tomarmos fogo para o futuro e para olharmos para o desenvolvimento da epidemiologia que como já foi frisado aqui nesta mesa teve uma grande relevância durante a pandemia e continuará a ter uma relevância muito grande nos próximos anos. Assim, convido-vos a que, refletindo sobre o que foi feito na Ibéria na área da epidemiologia no último ano tomemos então fogo para o futuro desejo-vos um bom congresso, um bom networking, uma boa experiência aproveito por último para agradecer às instituições que financiaram e que apoiaram este congresso, a Universidade do Porto, o ISPUPE, a Câmara Municipal do Porto, o Turismo de Portugal e desejo-vos a todos um excelente congresso. Muito obrigada. Muito obrigado, professor Inês Fronteira Bom, vamos então agora ouvir a intervenção do senhor bastonário de órgãos farmacêuticos o professor Hélder Mota Filipe. Obrigado. Muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar a senhora secretária de Estado cumprimentar a professora Raquel Lucas, a professora Inês Fronteira e desejar-lhe as maiores felicidades no mandato que agora se inicia e um cumprimento especial ao professor Óscar Zorriaga-Lorens por esta organização conjunta entre a Sociedade Portuguesa de Epidemiologia e a Sociedade Espanhola de Epidemiologia. Eu gostava, não vou usar mais do que os 5 minutos, portanto quero começar por dizer que é uma honra que me foi proporcionada o poder estar nesta Comissão de Abertura como bastonário dos farmacêuticos, mas penso que posso falar por todos os profissionais de saúde. A epidemiologia, eu acho o tema deste congresso muito feliz, epidemiologia para construir o futuro, porque dá uma ideia clara da importância da epidemiologia. É impossível tomar decisões sólidas e informadas em saúde sem a informação epidemiológica. E, portanto, é um dos pilares fundamentais para uma boa política de saúde e, portanto, acho que este título é bastante claro e bastante importante. Eu gostava também de sublinhar um outro aspecto da epidemiologia, que é a multidisciplinaridade. E se virmos aqui, teremos provavelmente colegas com muitas formações de base diferentes que mostram a importância da multidisciplinaridade. Provavelmente não temos ainda completamente desenvolvida toda a capacidade instalada e todo o trabalho multidisciplinar que a epidemiologia pode e deve proporcionar. Aliás, nós tivemos durante a pandemia uma clara noção da importância da epidemiologia. Eu espero que tenha sido apenas uma maior visibilidade da epidemiologia e não que de repente se percebesse que a epidemiologia era importante, mas se assim foi, ao menos que não se perca esse ensinamento e que se tomem as decisões de saúde, não apenas de saúde pública, mas as decisões de saúde baseadas em dados e nos dados que nos são dados pela epidemiologia. Da parte da Ordem dos Farmacêuticos há esta noção de que os farmacêuticos têm um potencial que não explorado do ponto de vista de poderem contribuir mais para as medidas de saúde pública e para a epidemiologia. E é por isso que a Ordem dos Farmacêuticos está a preparar duas competências para reconhecer a diferenciação a colegas na área da investigação clínica, não dos ensaios clínicos, da investigação clínica em geral e da saúde pública também, no sentido de criarmos uma rede que permita aos farmacêuticos que estão no terreno, quer na farmácia comunitária, na farmácia hospitalar ou nas análises clínicas, poderem estar mais preparados para trabalhar naquilo que tem a ver com a geração de dados que são fundamentais para a epidemiologia e para a tomada de decisões em saúde pública. Um outro aspecto que eu gostava de sublinhar aqui na presença das senhoras secretárias de Estado era que é preciso para se trabalhar a epidemiologia ter acesso facilitado a dados e a dados de qualidade. E portanto é importante também que desse ponto de vista haja um trabalho que permita a quem quer desenvolver conhecimento na área epidemiológica ter uma maior facilidade quer de geração de dados, quer de acesso a dados que possam contribuir para um aumento do conhecimento. Eu dou só um exemplo e calmo já que tem a ver com a minha área, eu sou farmacêutico e portanto da epidemiologia a área que mais me interessa é a farmacoepidemiologia e há um exemplo que é importante, a farmacoepidemiologia serve também para melhor conhecermos o desempenho dos fármacos no mundo real. Nós temos um sistema, felizmente, o Serviço Nacional de Saúde comparticipa, dá acesso a fármacos muito importantes e paga-os, e muitas vezes paga-os bastante caros, como nós sabemos. Nós não temos neste momento ainda uma capacidade do ponto de vista farmacoepidemiológico de gerar dados que permitam caracterizar o custo-efetividade em mundo real. E portanto nós passamos anos a pagar fármacos, novos medicamentos, muito caros, de acordo com os dados de ensaios clínicos e só porque não temos mecanismos que nos permitam medir os dados de vida real, que como sabemos na maioria dos casos são piores mais do que os dados que nos são informados pelos ensaios clínicos. E portanto é uma área onde ganharíamos todos se tivéssemos maior capacidade do ponto de vista epidemiológico para medir os resultados da inovação terapêutica, que vai deixando de ser inovação com o passar do tempo, mas que nós vamos pagando de acordo com aquilo que foram os ensaios clínicos que deram origem à entrada do medicamento no mercado. É apenas um exemplo em que Portugal pode fazer mais, ganhando mais conhecimento, servindo melhor os doentes e o sistema e poupando provavelmente dinheiro ao próprio Serviço Nacional de Saúde. E portanto do ponto de vista dos farmacêuticos eu não tenho uma visão corporativa do papel dos profissionais em termos de saúde pública e na investigação epidemiológica, eu acho que nem todos somos especialistas em epidemiologia, mas todos somos agentes de saúde pública. E portanto todos devemos estar preparados para exercer ao máximo esta capacidade que podemos ter de enriquecer e desenvolver a saúde pública em Portugal. Portanto quero apenas agradecer novamente esta oportunidade de poder estar aqui hoje nesta sessão de abertura e desejar uns ótimos trabalhos e que, sendo eu de Lisboa, queria convidar quem não é do Porto a usufruir desta espetacular cidade que eu gosto muito. Muito obrigado. Muito obrigado, professora L. Dermalto Filipe. Bom, e vou passar finalmente a palavra à senhora secretária de Estado da promoção da saúde, a doutora Margarida Tavares. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Buenos dias. O meu portuñol é péssimo. Vou tentar hablar despacio e espero que me entendam. Permitam-me que comece então por cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, o Sr. Helder Mota Filipe. É um gosto enorme partilhar esta sessão de abertura consigo. Conhecemos-nos há muitos anos. Tivemos importantíssimas discussões boas e grandes feitos no Infarmed, a nossa Agência Nacional do Medicamento, que é tão importante e que nos ajuda a ter boas políticas nessa área. E por isso, muito obrigada pela sua presença e pelas suas palavras. Cumprimento muito especial ao Sr. e Sra. Presidente da Sociedad Espanhola da Epidemiologia e da Associação Portuguesa de Epidemiologia, Professor Óscar Zorriaga-Lorens e Professor Inês Fronteira, permitam-me que em vós cumprimento todos os membros das vossas organizações, profissionais dedicados e próximos desta ciência da epidemiologia. Eu própria fui associada da EPE desde os anos 90. Fui, porque agora não posso ser, mas eu depois voltarei a ser. E aqui também um cumprimento muito especial aos anteriores presidentes da EPE, uma caríssima associação, Professor Elizabeth, Professor Jorge Turgal, Henrique, que todos que fizeram e construíram este caminho que foi difícil ao longo destes anos e esta organização conjunta também que conseguiram e que é de enorme valor para a nossa Península Ibérica. Cumprimentar, dar os parabéns e agradecer o amável convite que me foi dirigido para estar aqui hoje, à professora Raquel Lucas, a Presidenta da Comissão Organizadora deste Congresso, uma grande epidemiologista e amiga, e também nela cumprimento todos os meus grandes amigos e colegas do ISPUP, uma instituição importantíssima no nosso contexto, na nossa paisagem da saúde portuguesa e por isso é com muito gosto que também vou fazendo parte e voltarei a fazer parte dessa instituição. Senhores dirigentes, caros colegas, Presidente do Conselho Nacional de Saúde, o Sr. Presidente do INSA, outros colegas, outras organizações que estejam aqui representadas, senhoras e senhores participantes, é para mim uma honra enorme estar hoje aqui convosco para dizer algumas palavras sobre um tema de vital importância para o nosso mundo moderno, a epidemiologia e o papel fundamental desempenhado pelos epidemiologistas para construir o futuro. Podemos dizer que a epidemiologia é como um detetive que busca respostas para as questões mais prementes da saúde. Gosto desta definição, faz muito sentido, sobretudo quando temos tantas e tão prementes questões atualmente para responder. Gostaria de destacar por que razão a epidemiologia e os seus profissionais são verdadeiros heróis invisíveis que trabalham discretamente, na maioria das vezes, para manter a saúde e a segurança da nossa sociedade. Claro que, já foi aqui dito, a pandemia de Covid-19 mostrou este submundo da epidemiologia em algumas alturas, noutras alturas mostrou um submundo que não era eventualmente de epidemiologia, não sei se em Espanha também tiveram rapidamente muitos diplomas de epidemiologistas. A epidemiologia é então a ciência que nos dá o método e o sistema, o corpo para adquirir o conhecimento clínico e de saúde pública e assim fornecer os alicerces para a tomada de decisões informadas em saúde individual e populacional, permitindo-nos entender e responder às doenças e aos transtornos que ameaçam a saúde das nossas comunidades. No mundo atual, marcado por desafios crescentes em termos de saúde, o papel dos epidemiologistas é mais crucial do que nunca. Não o vimos apenas na recente pandemia, como eu disse, vivemos desde o século XIX e, se formos atrás, conseguimos encontrar bons papéis para epidemiologistas. No mundo onde as doenças infecciosas e os seus agentes podem disseminar-se rapidamente, como vimos com o vírus SARS-CoV-2, a epidemiologia torna-se a primeira linha de defesa. Os epidemiologistas são os arquitetos por trás das estratégias de prevenção e mitigação, de rastreio de contactos e quebra de cadeias de transmissão, análise de dados que orientam as nossas respostas a crises de saúde sanitárias, sejam infecciosas ou outras. Como disse a antiga diretora-geral da AMS, Margaret Chan, que nós podemos criticar algumas coisas, mas que enfrentou uma outra pandemia, a pandemia de gripe, em 2009, os epidemiologistas são os guardiões silenciosos da nossa saúde coletiva. Eu diria até que os epidemiologistas são o maior tesouro que os países podem ter no século XXI. É verdade. E, de facto, não é apenas nas doenças infecciosas que a epidemiologia se foca. A epidemiologia desempenha um papel crucial no estudo e prevenção de doenças não transmissíveis, como as doenças cérebro-cardiovasculares, oncológicas, metabólicas ou neurológicas e degenerativas, que tanto ameaçam a população e o seu envelhecimento. Ela fornece informações essenciais sobre os seus determinantes, sobre o prognóstico, distribuição, tendências e previsões, e o que pode ser modificado para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das populações. A epidemiologia é a ciência que nos permite fazer a ponte entre a medicina e a saúde pública, disse Richard Doll. É uma ponte que devemos conservar, fortalecer e renovar para o futuro. Seremos capazes de, cada vez mais rapidamente, verter as informações que a epidemiologia nos fornece para dentro dos consultórios médicos, dos hospitais e também da vida de cada uma das pessoas. Interessa-me particularmente levar a epidemiologia para os hospitais, ou agora, mais integradamente, para os serviços de prestação de cuidados de saúde. Foi por isso que em 2012 e 2013 lancei as bases e constituímos, de facto, o primeiro serviço de epidemiologia hospitalar no meu hospital, o Hospital de São João. Para melhorar a qualidade dos cuidados e da informação para gerir o hospital e, sobretudo, para responder melhor à população que este hospital serve. Infelizmente, ainda não conseguimos criar as condições e dar os meios aos hospitais e aos serviços de saúde para dotar estes serviços, ou alguns que possam ser assim constituídos, dos profissionais necessários, nomeadamente de epidemiologistas. Epidemiologistas. Temos que o fazer. É importante reconhecer que os epidemiologistas não trabalham sozinhos. Eles colaboram com um vasto conjunto de profissionais de saúde, cientistas, autoridades governamentais e comunidades para criar estratégias eficazes de prevenção e controle de doenças e de promoção da saúde. A epidemiologia é uma ciência interdisciplinar que depende da colaboração para alcançar resultados significativos e é nesta interdisciplinaridade que reside, creio eu, parte da sua grande beleza. No entanto, para que a epidemiologia continue a desempenhar um papel fundamental na nossa sociedade, é crucial em investigação, educação e formação de epidemiologistas. Não é epidemiologista quem quer, quem acha que sabe, mas quem de facto aprende, exerce e desenvolve o conhecimento na área da epidemiologia. Devemos apoiar instituições de ensino superior, financiando projetos e programas de formação para garantir que tenhamos uma força de trabalho capacitada e preparada para enfrentar os desafios futuros. A epidemiologia e os seus profissionais exercem uma influência cada vez maior na nossa sociedade. Os epidemiologistas desempenham um papel fundamental na nossa capacidade de entender e responder às crises de saúde pública, mas também de compreender e aprender com as crises do passado. Se, como alguém disse, que a epidemiologia é o fio condutor que nos ajuda a navegar nas tempestades de doenças infecciosas, não é menos verdade que é também o porto de abrigo quando as crises acontecem. Os epidemiologistas são responsáveis, peço desculpa, por identificar tendências emergentes e comportamentos que podem ameaçar a nossa saúde, seja rastreando a propagação de doenças transmissíveis por vetores, como a malária, ou analisando os padrões de consumo de tabaco que levam ao câncer do pulmão ou a doenças respiratórias crónicas. Os epidemiologistas fornecem as informações críticas necessárias para moldar políticas de saúde efetivas. A epidemiologia é uma ciência indispensável para a melhoria da saúde pública, dizia John Snow no século XIX, ontem como hoje. Bem verdade. Mas a epidemiologia desempenha também um papel essencial na promoção da equidade em saúde. Os epidemiologistas identificam desigualdades em saúde e trabalham para entender as causas subjacentes, permitindo-nos tomar medidas para garantir que todos os membros da nossa sociedade tenham acesso equitativo aos cuidados de saúde que necessitam. Nancy Krieger afirmou que a epidemiologia nos ajuda a abordar as raízes da desigualdade em saúde. Esse é um dos maiores desafios do nosso tempo, sem dúvida. O mundo está em transformação e ela é inesorável. Porém, por mais que as desigualdades teimem em aprofundar-se, não podemos baixar os braços e desistir de implementar políticas ativas para responder à falta de equidade e remover as barreiras de acesso e garantir que ninguém fica, de facto, sem voz e para trás esquecido. E que somos capazes de dar acesso igual aos cuidados, mas também à promoção da saúde e à prevenção da doença. Só assim garantindo o direito à saúde para todos. É crucial também esclarecer que a epidemiologia não é apenas uma disciplina reativa, mas também proactiva. Os epidemiologistas não respondem apenas a surtos de doenças, mas também contribuem para a prevenção. Desenvolvem estratégias de imunização, programas de educação em saúde e políticas de promoção de formas de vida saudáveis. A epidemiologia é a ciência da prevenção e, por isso, para que a epidemiologia continue a prosperar e proteger-nos contra as ameaças à saúde do século XXI, é imperativo apoiar as instituições académicas, os órgãos de saúde pública e os financiadores de investigação, reconhecendo que o conhecimento gerado por estes profissionais é uma base fundamental para o progresso da medicina e da saúde pública. Não é novidade para ninguém que está em curso uma reorganização, eu diria um repensar e atualizar, a saúde pública em Portugal. Aliás, como noutros países. Essa necessidade e a ação não foi iniciada por nenhum governo, mas sim pela evolução dos tempos, do nosso sistema de saúde e da nossa sociedade. A sociedade exigiu e exige cada vez mais uma saúde pública diferente da que conhecíamos no século XX. Os desafios são diferentes e as respostas têm necessariamente de ser distintas. A reorganização dos serviços de saúde pública encontra, como seria de esperar, oposições, receios, pessoas receosas da novidade agarradas à rotina do passado. Mas a pergunta tem que ser feita. Que serviços de saúde pública precisam as nossas comunidades? Médicos de saúde pública, enfermeiros e técnicos de saúde ambiental a levar a cabo tarefas de inspeção sanitária? Honestamente, precisam de muito mais do que isso. Precisam de outros profissionais também. Os epidemiologistas, verdadeiros epidemiologistas, têm certamente um papel absolutamente essencial nos serviços de saúde pública. Como também os estatistas, os veterinários, os psicólogos, os nutricionistas, os assistentes sociais, os farmacêuticos, os engenheiros ambientais, os analistas de dados. Enfim, estar próximo das comunidades, analisar a informação, propor e implementar políticas, intervir, avaliar, promover, melhorar e manter a saúde. É isso que, no fundo, as comunidades exigem da saúde pública. A epidemiologia e os epidemiologistas são, então, pilares vitais da nossa sociedade moderna. Eles fornecem-nos o conhecimento e as ferramentas necessárias para enfrentar desafios de saúde pública e trabalham para garantir que todos tenham oportunidade de viver vidas mais saudáveis e prósperas. Hoje, celebramos e reconhecemos esses heróis invisíveis que moldam o presente e o futuro da nossa saúde e dos nossos países. Muito obrigada. Ora, muito bem. E damos, assim, por encerrada a sessão inaugural do Congresso. Convido-os todos agora à mesa inaugural e um bom congresso a todos. Bom dia. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Eu sou Maria João Forjás, vice-presidenta da Sociedade Espanhola de Epidemiologia, e conjuntamente com a professora Elisabeth Ramos, presidente da Associação Portuguesa de Epidemiologia até este momento, tenho o prazer de moderar esta mesa inaugural. Vou ser muito breve, porque já levamos algum atraso, queria só explicar um bocadinho a organização da mesa, temos quatro oradores que vamos fazer-se um atrás do outro, com uma pequena interrupção simplesmente para apresentar o orador, e depois no fim vamos ter algum tempo, menos do que gostaríamos, para debate com a audiência. Bom, cambio ao espanhol, que sei que estamos muitos aqui, que, bem-vindos, graças por estar aqui, sou Joan Forjás, vice-presidenta da Sociedade Espanhola de Epidemiologia, e conjuntamente com Elisabeth Ramos, a presidenta até o momento da Associação Portuguesa de Epidemiologia, temos o prazer de moderar esta mesa inaugural. A associação se organiza, pois são quatro ponentes, e vamos fazer os quatro ponentes seguidos, simplesmente com uma pequena interrupção para apresentar, e depois, ao final, tendremos o debate com o público, ou seja, por favor, ir apontando as suas perguntas, que, desabordadamente, não poderá ser tão largo como nos gostaria, porque já levamos algum atraso e queremos terminar a hora. Agora, o tema desta sessão vem em linha com o tema do Congresso, que é a Epidemiologia para Construir o Futuro, e queremos, fomos ousados, e vamos falar do futuro, do futuro da Epidemiologia, e vamos falar de muitas coisas, do meio ambiente, de recursos humanos e de investigação, da geração e transmissão do conhecimento, e da investigação e de epidemiologia de dados, da tecnologia dos dados. E, nada, passo agora, então, a apresentação, a professora Isabel vai apresentar o primeiro orador. Obrigada. Boa noite a todos, bom dia. Sendo muito breve nesta apresentação, a Maria João já fez a apresentação da mesa, vamos ter temas diferentes, e nesta perspectiva do futuro, e seguindo as palavras da Secretária de Estado, na perspectiva de que epidemiologista é quem sabe quem exerce e quem prepara conhecimento para o ir melhorando, a mesa tem exatamente esse objetivo, pensar no futuro. Começamos com Ana Isabel Ribeiro, que é geógrafa, é coordenadora do grupo de investigação, saúde e território do Instituto de Saúde Pública, tem desenvolvido muito trabalho de investigação neste contexto, e em particular em dois projetos dos quais ela é a investigadora principal, sobre a influência da exposição dos poluentes urbanos na saúde e dos espaços urbanos na saúde, e, por outro lado, também um outro sobre a questão da gentrificação das cidades. E, por isso, passo a palavra à Ana Isabel para que nos apresente esta visão da investigação epidemiológica num planeta em mudança e, por isso, um futuro desafiante. Bom dia a todos, buenos dias. Antes de começar, eu gostaria de deixar um agradecimento à Comissão Científica e Organizadora do Congresso pelo convite que me foi feito a estar presente nesta sessão, que tem, como já foi referido, o moto, o futuro do futuro da epidemiologia. Portanto, perante este tema e este moto bastante ambicioso e assente nesta ideia central de que o planeta está em rápida mudança, eu decidi estruturar a minha apresentação em três momentos muito breves. Primeiro irei falar, então, quais são estes componentes da mudança, depois irei falar como é que estes componentes da mudança afetam ou poderão vir a afetar a saúde das populações, e, no final, terminarei apontando algumas soluções no sentido de ajustar a investigação epidemiológica a um planeta em rápida mudança, mais urbano, mais quente, mais desigual, mas menos previsível. Portanto, o nosso planeta está a transformar-se, nosso planeta será e já é um planeta mais quente, desde a revolução industrial, que as temperaturas à superfície terrestre aumentaram um grau, sendo que esta escalada no aumento das temperaturas tem se tornado mais acentuada e mais acelerada com o passar das décadas. Este aumento de temperatura, apesar de parecer incipiente, ele é suficiente para produzir perturbações no nosso sistema climático, que é de natureza frágil, e aumentar a frequência de eventos climáticos extremos. Consequência disso, atualmente, os desastres naturais que estão associados a maiores danos na sociedade são os desastres naturais relacionados com o clima, e aqui se incluem secas, cheias, tempestades, incêndios florestais e temperaturas extremas. Em 2022, 98% dos danos causados por desastres naturais foram causados precisamente por este tipo, por esta categoria de desastres, sendo que afetaram 181 milhões de pessoas em todo o mundo, sobretudo pessoas residentes em países de baixo e médio rendimento. O nosso planeta também está mais urbano, desde a entrada do milénio, que a maioria da população mundial já reside em cidades. E segundo as estimativas mais recentes da Organização das Nações Unidas, esta porcentagem chegará aos 68% no ano 2050. É importante referir que as alterações climáticas e urbanização são processos interdependentes, já que as cidades, pelo menos da forma como elas estão organizadas atualmente, contribuem para reforçar as alterações climáticas, sendo responsáveis por 75% das emissões de gases de estufa em todo o mundo. O nosso planeta também está mais desigual. Aliás, as desigualdades sociais são um problema planetário crónico, ainda que altamente debatível, daí o parênteses na palavra desigual. Por um lado, as desigualdades de rendimento parecem estar a diminuir, muito devido ao crescimento económico dos países de baixo e médio rendimento, que levam a um esbatimento da desigualdade de rendimento interpaíses. Por outro lado, esta redução é ilusória, quando nós olhamos para o que acontece dentro de cada país, onde, segundo dados recentes e segundo dados do relatório de 2022, esta desigualdade dentro dos países está a aumentar desde os anos 80. É importante ressaltar esta ideia de que as cidades são locais onde este nível de desigualdade é particularmente acentuado e, como eu disse a estragar, elas estão também em expansão. O nosso planeta também está menos previsível. Nas últimas décadas, vivenciámos uma série de eventos cisne-negro. O que é que são eventos cisne-negro? Eventos cisne-negro, conforme descrito pelo matemático Nassim Taleb, são eventos extremamente raros, probabilisticamente falando. No entanto, apesar de raros, eles têm um impacto profundo, afetando várias esferas da sociedade. E nos últimos 20 anos, nós vivenciámos diversos eventos, entre os quais o ano de setembro de 2001, a grande recessão de 2008, que se prolongou durante vários anos e que os efeitos ainda se fazem sentir, a pandemia da Covid-19 e, mais recentemente, o do que flagrar da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A não previsibilidade destes eventos ficou bastante clara quando verificámos uma ausência ou quase ausência de preparação a nível mundial para fazer face a estas crises, nomeadamente os efeitos que estas crises tiveram na saúde pública. E o que é que todos estes eventos e estes factos têm em comum? Urbanização, alterações climáticas, crises geopolíticas e de saúde pública. Todos estes eventos levam a transformações profundas na paisagem. Um termo que eu importei da geografia, que uso aqui num sentido bastante alargado, e que inclui não apenas aspectos do ambiente físico e material, mas também aspectos menos tangíveis relacionados com a organização das sociedades. Portanto, na minha perspectiva, compreender e responder aos impactos na saúde, as transformações na paisagem física e social, deverá ser a grande prioridade dos epidemiologistas nas próximas décadas. E, ciente disso, vários epidemiologistas a nível mundial, mas eu queria ressaltar aqui o papel dos epidemiologistas portugueses e espanhóis, têm-se dedicado ao estudo destes fenómenos e ao estudo das suas consequências na saúde das populações. Vários estudos têm sido feitos acerca do impacto das alterações climáticas na saúde. Trago-vos aqui resultados de um estudo realizado e liderado por colegas catalãs, publicado este ano, onde, entre outros factos, foram capazes de determinar e de verificar que o calor extremo do verão de 2022 esteve associado a um excesso de mortalidade de 60 mil óbitos, sendo que, como podem ver no mapa do slide, Portugal e Espanha estão entre os países mais afetados por este tipo de eventos. Também se pode ver, no gráfico à direita, que a população não parece estar a climatizar-se nem a adaptar-se a estes fenómenos climáticos extremos, já que a relação entre a temperatura e a mortalidade não se tem esbatido com o passar dos anos. O que é que quer isto dizer? Quer dizer que devemos continuar a monitorizar estes fenómenos e as suas consequências na saúde, mas, acima de tudo, também temos que adotar uma posição mais responsável e ser capazes de delinear e testar estratégias de adaptação a estas mudanças ambientais. As alterações climáticas afetam a saúde física da população, mas também parecem estar a ter impacto na saúde mental da mesma. Isto devido, por um lado, à vivência mais frequente de eventos climáticos extremos, como desastres, mas, por outro lado, também devido a uma preocupação constante com o futuro do planeta e com o futuro da humanidade. A título de exemplo, traz-nos resultados no inquérito realizado pela empresa Meta, em 2022, onde podemos ver que portugueses e espanhóis estão precisamente entre os europeus, que estão mais alarmados com as alterações climáticas. Por causa desta preocupação constante com o futuro do planeta, epidemiologistas de todo o mundo, mas em particular de Portugal, de Espanha e Brasil, têm-se dedicado ao estudo de novas entidades nosológicas e perturbações psicológicas precisamente causadas por esta preocupação constante com o ambiente e com o futuro do planeta. Trago os resultados preliminares de um estudo realizado na corte de geração 21, uma corte da área metropolitana do Porto, onde nós nos situámos, constituída por mais de 8500 adolescentes, que foram sujeitos precisamente a uma avaliação intercalar para avaliar a magnitude destas novas perturbações psicológicas. Entre outros factos, vimos que a raiva, a frustração e o medo relacionados com as mudanças ambientais são muito comuns entre os adolescentes portugueses. E acima de tudo, embora não esteja aqui neste slide, vimos que estas emoções, estas eco-emoções, estão relacionadas com a saúde física e mental dos mesmos, estando associadas a maior ansiedade generalizada, pior saúde autopercebida e perturbações ao nível do sono. Portanto, dada a já elevada carga da doença mental em países como Portugal, é fundamental continuar a compreender ou a estudar estas novas perturbações psicológicas e, acima de tudo, é fundamental delinear estratégias para mitigar os seus efeitos na população, sobretudo na população mais óbvia. A urbanização combinada com as desigualdades em saúde e com o aumento das temperaturas tem levado a uma dupla injustiça e a uma dupla exposição. A exposição ao calor extremo e a exposição à pobreza, que quando atuam de uma forma sinérgica, levam a uma multiplicação dos danos em saúde. Trago os resultados de um estudo realizado por colegas epidemiologistas espanhóis, alguns dos quais presentes nesta conferência, onde, entre outros factos, verificaram que o calor urbano está associado a um aumento significativo no risco de eventos cardiovasculares na cidade de Madrid, mas mais importante que isto, este excesso de risco só está presente em dois grupos populacionais, entre a população migrante e entre a população que vive nas zonas mais pobres da cidade, aqui demarcadas num tão escuro. Destes resultados podemos tirar a ideia de que lógicas cartesianas, como a divisão entre a epidemiologia ambiental e a epidemiologia social, já não deverão ser mais bem-vindas na epidemiologia contemporânea. Isto porque, para uma compreensão cabal de fenómenos e de problemas como as alterações climáticas e os impactos na saúde, estas subdisciplinas têm que unir esforços e trabalhar em conjunto. E já que estamos a falar em cidades de desigualdades, é incontornável falarmos da gentrificação urbana, o que para muitos é considerado uma emergência em saúde pública, uma vez que põe em causa um direito fundamental, que é o direito à habitação digna. A gentrificação urbana tem tido particular expressão nas cidades ibéricas, como Porto e Lisboa, em Portugal, e Madrid e Barcelona, em Espanha, tendo gerado uma crise de habitação de sem precedentes. A gentrificação urbana, além de estar a criar conflito e divisão social, ela também está, ou poderá estar a causar, danos na saúde das populações, embora estes danos ainda não estejam totalmente conhecidos. No Porto, entre outras consequências, algumas das quais benéficas, devemos também dizê-lo, a gentrificação urbana está a levar a uma perda do sentido-lugar e a uma fragmentação dos laços sociais. Segundo os relatos de participantes de um projeto que temos em andamento sobre o tema, esta fragmentação dos laços sociais, esta perda de identidade do sentido-lugar, está a causar perturbações na saúde mental dos portuenses. Está a levar a problemas como a solidão, o stress e a depressão. Subjacente a muitos destes resultados está este conceito de solastalgia. Solastalgia foi um termo introduzido por um filósofo australiano em 2007, portanto relativamente recente, para descrever a perturbação e o sofrimento causado pela destruição e pela transformação dos lugares onde nós vivemos e que sentimos que nos pertencem e que são nossos. Apesar deste termo ter sido inicialmente introduzido para descrever o sentimento de perda em relação a ecossistemas naturais, ele pode ser facilmente estendido a outros processos de mudança, nomeadamente os que referi atrás. A urbanização de zonas antirrorais, a transformação da forma como nós interagimos com os espaços e com os lugares, causada por crises geopolíticas e pandemias e a própria transformação das cidades e do ambiente social e físico das mesmas devido à gentrificação. Assim sendo, podemos questionar-nos se não estamos a viver uma nova pandemia, que não é causada estritamente por um vírus, mas sim por um planeta em degradação e em transformação. Portanto, são estes os desafios que eu entendo que a epidemiologia está a vivenciar e que precisa de ultrapassar nas próximas décadas. Portanto, é uma minha visão um pouco enviesada, de geógrafa, epidemiologista ambiental que trabalha na área da saúde urbana, mas que eu acredito que muitos concordarão em parte com o que eu disse. No entanto, eu queria terminar esta apresentação num tom um bocadinho mais otimista e construtivo e apontar algumas soluções no sentido de adequar a epidemiologia a este planeta mais quente, mais desigual, mais urbano e menos previsível. E a meu ver, para tal, a epidemiologia precisa de fazer mais e precisa de ser mais multiscalar, mais adaptável, mais inclusiva e mais sustentável. Mais multiscalar, porque para nós compreendermos problemas globais e altamente complexos, nós temos de ser capazes de integrar a escala planetária, sem nunca descurar as necessidades locais e ter também em conta os mecanismos micro, moleculares e epigenéticos subjacentes aos nossos achados. Além disso, também precisamos de sistemas de resposta e vigilância multiscalar devidamente articulados. Uma vez que, como vimos em relação à pandemia da Covid-19, sistemas de vigilância e de resposta locais e nacionais não são suficientes. A epidemiologia também precisa ser mais adaptável. Nós vivemos vários desafios atualmente, nomeadamente o desafio e esta dupla exposição às desigualdades e às alterações climáticas, o que obriga a uma atualização da caixa de ferramentas do epidemiologista, que deverá ser capaz de testar inclusivamente modelos e estratégias de adaptação a esta nova paisagem planetária. No entanto, também, e num tom mais positivo, também temos na nossa mão novas oportunidades e novas ferramentas, inclusivamente ferramentas tecnológicas. Temos, por exemplo, a ferramenta da inteligência artificial, que sem descurar os desafios éticos, a qualidade de dados que ela coloca, pode ser útil e pode facilitar o trabalho do epidemiologista, levando a respostas mais precisas ao nível da previsão e detecção de surtos, ajudando na análise de dados completos e auxiliando na otimização da tomada de decisão. A epidemiologia também precisa ser mais inclusiva. Devemos dedicar tempo e na nossa agenda enquanto investigadores para estudar vulnerabilidade e exposição diferenciais e tornar os resultados públicos de forma a que os decisores possam tomar medidas que beneficiem toda a população, independentemente do seu nível socioeconómico, do seu género, grau de deficiência e idade. O diálogo multidisciplinar e multissetorial entre investigadores e profissionais também deverá ser reforçado, sendo também fundamental reforçar o diálogo com os cidadãos, que deverão estar mais envolvidos no processo de formulação de hipóteses e na cocriação dos resultados e de intervenções. E, finalmente, a epidemiologia precisa também de ser mais sustentável. Deverá dar especial atenção à relação entre o homem, os animais e o ambiente, já que as futuras pandemias muito provavelmente surgirão de perturbações nesta interface. Também é fundamental avaliar novos modelos urbanísticos e medidas de adaptação às alterações climáticas para perceber se elas são eficazes para proteger a população e, acima de tudo, é fundamental testar os seus co-benefícios e co-prejuízos. E, finalmente, também precisamos de uma ciência e de uma investigação mais sustentável, com menos precariedade, mais focada na qualidade e menos na quantidade, menos focada na obtenção de financiamento e mais focada em dar retorno à sociedade e ao planeta. Era isto da minha parte. Graças, obrigada. Obrigada à Comissão Científica pelo convite e desejo-vos um ótimo congresso, muito inspirador e produtivo. Obrigada. Vamos passar agora ao Dr. Ivan Martínez-Baz, que é investigador postdoctoral Miguel Servet, do Instituto de Saúde Pública e Laboral de Navarra e do Ciber de Epidemiologia e Saúde Pública, em Espanha. Ivan nos vai falar sobre construindo equipos para uma investigação em epidemiologia e saúde pública de qualidade. Obrigada. Enquanto ponham, aproveito e faço tradução simultânea. Ivan é investigador postdoctoral do Miguel Servet, que é um programa de incorporação de investigadores em Espanha, do Instituto de Saúde Pública e Laboral de Navarra e também do Ciber, que é uma rede de investigadores de epidemiologia e saúde pública. Ele vai falar sobre construção de equipos para uma investigação em epidemiologia e saúde pública de qualidade. Obrigada, João. Bom dia. Bom dia a todos. Continuando com a mesa que temos, do futuro do futuro da epidemiologia e vendo os temas que a planta toda a campanheira, de temas que são de atualidade e que em um futuro tem que seguir investigando, pensando nisso e em este futuro, obviamente temos que ter equipos bons e de qualidade para realizar uma investigação em epidemiologia e saúde pública que seja de qualidade. Quando penso em construir esses equipos de qualidade ou em equipos de investigação em nossa área, em epidemiologia e saúde pública, o que penso são principalmente três aspectos. Há outros mais e se os ocorrerão a vosotros uns quantos mais, mas a primeira ideia que se me veio foram estes três. Obviamente, o personal investigador, que é importante, sem investigadores não há equipos, como é essa composição do equipo e, depois, um aspecto importante também é o liderazgo e como vai esse tema, como tem que evolucionar se estamos pensando em um futuro. Bem, vou tratar cada um desses três temas, me vou centrar mais no personal investigador, que eu acho que a todos nos incentiva um pouco mais. Obviamente, é um pouco a minha visão e o que eu podido falar com alguns colegas e, e, bom, haverá mil opiniões mais e visões do tema. Bem, com respeito ao personal investigador, se pensamos... Se pensamos em o futuro, quem é este personal investigador do futuro? Pois, realmente, são pessoas... Não se ve porque está aí arriba, mas digamos que lhe chamado como investigadores em uma etapa inicial, é a dizer, gente que agora está começando. É a dizer, eu não me vejo no futuro do futuro. Se estou, dou graças, mas não me vejo tão em esse futuro tão futurista. Então, são as pessoas, ou os investigadores, que agora mesmo estão acabando de estudiar e têm interesse por a investigação. É a dizer, esses estudantes que temos que estão realizando um trabalho fin de grado ou um trabalho fin de máster e que temos um pouco que incentivá-los e têm um interesse por nossa disciplina, pois, um pouco, mostrar-les qual é o caminho, mas, obviamente... É que tardo um pouco em sair aí, perdão. Temos que também contar-les, já não estes aspectos atractivos, que eu acho que tem muitíssimo a nossa disciplina, mas também as dificuldades. É a dizer, não é um caminho de rosas, o mundo de investigação, e acho que nisso todos estamos de acordo, mas que há muitas curvas, muitas pedras, muros, e nos encontramos de todo durante esta trayectoria. Bem, com respeito a as dificuldades, sim que, obviamente, nesta etapa inicial, pensando no futuro, cada vez, minha visão é que a acessibilidade a estes contratos iniciales, predoctorais, me dá a sensação de que é muito mais complicado, pedem uns requisitos que parecem que têm que levar já três, quatro anos de trayectoria para poder acceder a um contrato predoctoral, não sei, que lhes pidan méritos de comunicacións em congresso, publicações, quando acabam de realizar um máster e têm um trabalho fim de máster e já está, em princípio. Então, isso eu acho que se estão colocando aí umas quantas pedras e que faz que os estudantes os tenhas que incentivar de outras formas. Além, obviamente, estes contratos iniciales estão ligados a uma precariedade laboral, os sueldos são baixos, obviamente, empiezas de zero, mas também tem que pensar um pouco que tem que incentivar a estes profissionales, portanto, nos vamos encontrando com muitos obstáculos durante estes caminos, se o tem que plantear. Depois, também, a temporalidade, porque, obviamente, são contratos de um tempo determinado, muitas vezes asociados a um projeto, um projeto, um ano, e quando pensamos no área da epidemiologia e saúde pública, obviamente, também chegamos todos, como eu tenho chegado, com falta de formação, temos quatro conceitos, em princípio, os que venimos de outras áreas, temos como essa falta de formação, também mais específica do que é a epidemiologia e a saúde pública, que, obviamente, todos vamos aprendendo. Já no ano 2021, acho que é esta nota da Sociedade Española de Epidemiologia, o Grupo de Trabajo sobre Formação e Empleabilidade, fez um estudo para ver um pouco como estava a situação, e sim que falavam, obviamente, os salários mais baixos estão relacionados com uma menor edade e um menor número de anos trabalhados, de experiência laboral, e também igual que uma alta temporalidade, se falavam de uma temporalidade para o total do 65%, bastante alta. E comentando com uma companheira de Portugal, para tentar ter o ponto de vista, para ver se havia alguma diferença, ela me dizia que aqui os investigadores juniors, os predoctorais, habitualmente são becarios, e estão, como passa em España, com uns contratos também bastante precários. Não me dava alguma indicação mais, que era muito similar ao que nos encontramos em España. Bem, com respeito, obviamente, não todos são dificuldades, temos que vender o que temos, que eu acho que é muito bonito, é uma disciplina muito atrativa, e que tem um impacto directo na população, nas pessoas. E isso é, eu acho, que é o que enriquece mais o área em que trabalhamos. Além, há multidão de áreas em que trabalhar. Aqui, já o veis, no Congresso, temos muitas áreas, muitos temas de investigação, desde desigualdades, toda a parte de crónicas, toda a parte de transmisíveis, promoção da saúde, saúde laboral, e, portanto, sempre há, depende de onde, o perfil que possa vir esse estudante, sempre vai ter como muita variedade onde elegir. Além, há muita variedade de entornos onde poder incorporar-se e trabalhar e incorporar-se a esses equipos, desde hospitales, centros de investigação, universidades, temos múltiples variedades de entornos, em função do perfil, pode ser mais fácil aceder-nos a um ou outro, e, obviamente, não tem que esquecer, e para mim, isto é um aspecto atractivo, porque faz que te motives, que é uma carreira de fonte, não entras e o temos todo feito, como pode ser qualquer outro trabalho, e para mim, sim, o que eu posto no aspecto atractivo, porque a mim me gusta ter esses retos e objetivos que plantear-te a um meio e já largo plazo. Bem, obviamente, quando já passamos, como não se ve o título, chamamos de etapa intermedia, já chegas, obtens o doctorado, e, de mais, te sigues encontrando com pedras no caminho, umas mais pequenas que podemos ir esquivando, e outras mais grandes que tem que dar algum empujão e algum salto um pouco mais grande, por exemplo, obviamente, tens acesso a uns contratos de maior qualidade, tenta sair de esa precariedade inicial, mas, obviamente, o acesso a esses contratos é muito competitivo, pois, obviamente, há muitos doctores ao ano, não sei o número exacto, e, a acceder a esses contratos, pois, obviamente, tens que ter um bagagem e um currículo bastante relevante. Habitualmente, suelen ser por um tempo determinado, como podem ser, por exemplo, um contrato Ramón e Cajal, um Juan Robés, um Miguel Servet, que há diferentes variedades, mas, o que eu te digo, al final, são contratos de calidad muito competitivos e por um tempo determinado, e, obviamente, todos estamos aí de acordo, o que pasa é que há muitas dificuldades para que depois a instituição te estabilize, que é o que pedem ao final, cando consigues um contrato de esos, mas, há muitas dificuldades para que isso se lleve a cabo. Por exemplo, desde Portugal, que agora aparecerá, e não se ve aí o final, mas, bom, os digo, sim que dizia que quando acabas o doctorado, me diziam que há como diferentes convocatorias a las que podes aplicar, pero que estas lo que tienden é alargar esta situación precaria durante o tempo, e que, ademais, não se ve aí abaixo, há diferentes mecanismos para acceder a contratos mais estables, mas que estes só estão disponíveis em alguns momentos determinados e muito esporádicos. Obviamente, desde o perfil investigador, sempre há como uma crítica de que há falta de plazas de investigador, hablemos na administração sanitária, quando estamos falando de institutos de saúde, hospitales e demais, e na universidade, salvo que accedas a um contratado doctor, posteriormente, a universidade sempre é um pouco diferente ao resto de instituciones, e isso, muitas vezes, o que pode fazer é que a gente se vá fora, esa fuga de cerebros de que sempre se fala, e estemos perdendo a profissionales que poden estabelecer novas líneas e se queden na instituição onde llevan desenvolvendo sua actividade profissional durante os anos previos. Por exemplo, aqui he puesto sem mais alguma notícia para comentaros, fazendo uma busca de ver um pouco como estava este tema de a estabilização. Este artículo me pareceu muito interessante, toca muitas coisas, se titula o Bangladesh dos hospitales españoles, sua investigação é contratada a fundações, toca muitos temas, e um de eles é de hace um par de anos, do 2021, e um de eles é de cientificos de elite a la calle. Então, fala de diferentes pessoas que obtienen um contrato, em este caso, Miguel Servet, estes dois que concluíram nesta parte, que alguno depois volta a seus contratos como em épocas predoctorais asociadas a contratos ou directamente acabam, em este caso, a Miguel Servet e se van a la calle. É a dizer, falta, hay que trabalhar nese aspecto se queremos construir equipos e manter equipos ao longo do tempo e ter uma investigação de qualidade no futuro. Aqui, por exemplo, que já lo pongo um pouco mais largo, também uma notícia de Galicia que fala de contratos por obra científicos de 50 e 60 anos que ainda siguen mantenendo aí e o que reclamaban estes investigadores em 2022 era que o SERGAS, o Servicio Galego de Salud, criasse a figura de investigador como categoria profesional. Eu não sei se a raí de isso ou o que, mas me encontrou que a principios deste ano havia uma convocatória excepcional para a estabilização por concurso de méritos em categorias de personal de investigação. Não sei se isso fez muita pressão e aí o conseguiu. São umas pocas plazas, aí como veis. E sim que há outro tipo de convocatórias mais a nível nacional que são as de científico titular. Há em diferentes áreas CX, CSIC e demais. Concretamente aqui he puesto as do Carlos C0 que são as mais relacionadas com a nossa área. Está bem, uns contratos obviamente, um personal funcionário mas tem seus pros e seus contras. Uma pessoa que inicia sua trayectoria em uma comunidade e decide mantenerse, pois tem a sua família e demais, pois obviamente ele irse a Madrid tem que mudar tudo, portanto está muito bem e acho que tem que seguir trabalhando e que as instituições e as comunidades autónomas, porque no final em España a saúde está a nível de comunidade, pois teriam que seguir trabalhando neste aspecto. Bem, com respeito a composição dos equipos, que é o outro pilar que me queria basar, a salida aqui na primeira parte da mesa a palavra que nos vem a todos a cabeça é multidisciplinar, é o que buscamos nos equipos, não conto nada novo, mas sim que queria resaltar porque habitualmente em epidemiologia e saúde pública o perfil maioritario é o perfil sanitário, obviamente, estamos em um área dentro da saúde, mas o que passa? Eu trabalho em saúde pública, obviamente, então é uma visão igual um pouco diferente da que pode haver desde as universidades, mas me vais a entender, habitualmente o perfil sanitário tem sua plaza de especialista e tem sua actividade asistencial em um hospital, em um instituto de saúde pública e, portanto, sua dedicação não é exclusiva a a investigação, pois dedica uma parte muito pequena e muita parte fora do seu horário laboral a a investigação. Por isso, obviamente, é importante que haja outro tipo de perfil, se han comentado antes vários na mesa, pois aqui he posto uns quantos e mais, pois perfiles de matemática e estadística, sociologia, odontologia, ciências ambientais, toda a variedade de áreas que temos, pois imaginaros, como comentaron antes, todo o tipo de perfiles que podemos tener e, obviamente, o que decía, é a dizer, todos estes perfiles novos que se incorporan, aunque vengan de um máster, tens uns conhecimentos básicos que, quando te pones a trabalhar, necessitas profundizar em todos eles, pois obviamente, sigues avanzando e nos seguimos formando ano a ano, é a dizer, com os anos, eu acho que todos precisamos irnos reciclando neste tema. Bem, desde Portugal, sim que me comentaban, como han dicho os companheiros na mesa anterior, que os equipos em Portugal, pois que estão incrementando o que tenham perfiles diversos, mas que, dada esta inestabilidade nos contratos que têm já mais postdoctorais, pois que há muita rotação de indivíduos, e portanto, têm que estar formando a estes perfiles novos, que não vêm do área de saúde, e portanto, isso, ao final, ocupa mais tempo, e é necessário um pouco tentar estabilizar para os profissionais que os equipos se poden mantenir ao longo do tempo. Bem, aqui, estes datos que son cedidos por a Junta da Sociedade Española de Epidemiologia a julio do 2023, para que veáis un pouco a proporção de pessoas asociadas segundo o perfil profissional, medicina copando, e as seguintes dos áreas são de enfermería e farmacia, é a dizer, do ámbito sanitario, e depois aparecemos por aí, eu sou estadístico, aparecemos já um pouco nós por aí, biólogos, psicologia, sociologia e veterinária, já uns perfiles en umas proporções mais baixas, então, creo que aqui tem que seguir trabalhando, não sei se é porque há gente que se dedica mas não pertenece à sociedade, pode haver vários aspectos que afectem a estes dados. Outro aspecto que eu acho que é importante nesta composição dos equipos é que haja personales em diferentes etapas profissionales, obviamente, por isso, obviamente, vamos a ter, como vai com um pouco de delay, vou ter que ir rápido, os investigadores responsáveis, obviamente, de os grupos, vamos, necesitaremos investigadores postdoctorais, predoctorais, técnicos de apoio de investigación, técnicos de gestión, em função do tipo de equipo e onde este situado, pode haver outros perfiles. Pensando em um futuro próximo e em outro lejano, são muito importantes os investigadores postdoctorais e os predoctorais porque têm que começar com essa transição no no liderazgo, já que os senhores nos começam a jubilar. E o último ponto, e já brevemente, que me acabam de dizer que me queda já pouco tempo, é o liderazgo com essas líneas de investigación e três pontos, os investigadores responsáveis habitualmente, obviamente, são os que llevan a responsabilidade e liderazgo nestas líneas de investigación. Desde Portugal me venían dizendo o mesmo, que os profesionales que tenen unha estabilidade no centro são os que habitualmente assumem este liderazgo, mas tem que pensar nessa transição do liderazgo. Se estamos falando do futuro, tem que começar a dar pie a que, neste caso, agora mesmo, os postdoctorais e os predoctorais vean que comece a haver essa transição no liderazgo e isto é um aspecto que eu acho que é muito incentivador durante toda a sua carreira investigadora, porque ves que vai havendo esses cambios e que se lhes vai dando oportunidades a gente con certa experiencia e con certa trayectoria. Bien, hai certas estrategias já puestas en marchas para este transito do liderazgo, na acción estratégica en saúde, hai en os proyectos de saúde que todos conocemos, hai unha actuación que o que pretende é ajudar a esa transição generacional con estes investigadores senhores cercanos a la jubilación que a algunos non les gusta mucho, para hacia ese personal de trayectoria destacada, por exemplo, el ciber de epidemiologia e saúde pública também apoia e facilita liderazgo do personal joven, portanto, hacia onde vamos, pois, se eu tenho que falar do futuro se me presentan demasiados interrogantes, pero pensando en personal investigador, creo que todavía queda mucho que mejorar, hai todas esas trabas que temos que ir superando, con respecto a la composición de los equipos, eu creo que sí que son multidisciplinares, pero hai que seguir apoyando e mantenendo a esos perfiles dentro de los grupos, e con respecto ao liderazgo e esa transición, hai que incentivar, pois, porque a gente obviamente trabaja e trabaja e trabaja e necesita una motivación e ver que se le va dando esa libertad, non esa independencia e tomar liderazgo en novas líneas ou en esas líneas e sin máis, parece que vamos vendo a luz al final do túnel, todavía quedan piedras por o camino que temos que ir resolviendo, moitas outras máis que aquí non tenho moito tempo, grazas ao comité científico e ao comité organizador por haberme invitado a esta mesa inaugural, a Junta de la SEP por os datos cedidos, a Usenda Machado que é do INSA do Instituto de Salud Instituto Nacional de Saúde Ricardo Joao Sorsche de Lisboa que foi a que me deu un pouco o feedback de su visión desde Portugal. Muito obrigado, moitas gracias. Bueno, muchas gracias Iberne por tu presentación. Passamos agora a nossa terceira oradora Isabel Aguilar Palacio é médica especialista em medicina preventiva e saúde pública é co-PI do grupo de investigação em serviços de saúde de Aragão e é professora na Universidade de Saragossa. A sua investigação é essencialmente nas questões da desigualdade em particular na desigualdade em saúde obviamente e também as desigualdades do acesso aos cuidados de saúde e tem usado informação quer de natureza quantitativa através de questionários e estudos desenhados para esse resultado ou utilização de big data os dados que são recolhidos por rotina. vai falar-nos dos desafios de comunicação e transferência de conhecimento nesta nova realidade e também um bocadinho do futuro. Muito obrigado, Isabel. A palavra é tua. Muito obrigado. Muito obrigado. É um placer e um honor para mim estar aqui hoje nesta reunião. Eu vou falar dos desafios na generação comunicação e transferência de conhecimento. Esta é uma sequência que todos os que trabalhamos em saúde pública conhecemos. Nós generamos conhecimento, uma evidencia científica que tentamos comunicar a maior parte de agentes implicados e que de forma ideal se vai a transferir, vai a generar um cambio. Claro, isto é o ideal, mas sabemos que não é a realidade. Nós normalmente generamos uma grande quantidade de informação ou de conhecimento de qual uma parte se comunica ou ao menos se comunica a um grupo de pessoas interessadas ou implicadas mas não ao conjunto e de tudo isso uma pequena parte se termina transferindo. Isto no melhor dos casos porque muitas vezes generamos um conhecimento que nunca se transfiere e já no peor dos casos eu acho que todos temos o ordenador cheio de informes evidencias manuscritos que nunca nem se queira chegaram a comunicarse a nadie. Bem, que facemos? Que retos temos aqui? En que momento nos encontramos e onde temos que ir? De os retos na investigación eu falo muito e ampliamente e bem Ana na sua apresentação e só añadiré duas coisas. Creo que a generação de conhecimento desde a saúde pública tem que ser útil e tem que ser ética. Que me refiro com um conhecimento útil? Não o confundamos com um conhecimento utilitarista porque creo que de hecho uma das coisas que nos tem que caracterizar saúde pública é cubrir esos gaps de conhecimento que a industria ou que determinados agentes não ven interessantes ou que não encontram que não interessa investigar. E com isto quero dizer que não devemos olvidar nunca que temos que responder a retos sociais como comentava Ana e manter nosso compromisso social. Creo que tendría que ser marca de la casa em toda a investigación em saúde pública. Creo que é muito importante o trabalho em rede estamos todos aqui precisamente para isso para estabelecer alianzas é a forma de generar um conhecimento útil. Hay que interaccionar com outros agentes implicados muitas vezes eu como investigador estamos muito desconectados de as necessidades reales porque quando faz epidemiologia clínica a veces estás muito desconectado do que necessitan os clínicos ou totalmente desconectado do que necessitan os decisores políticos trabalhemos nessas comunicaciones e o conhecimento o diré mais vezes nesta apresentação deve ser transparente e reproducible a gente que trabalha em básicas isto tem muito claro desde hace tempo de reproducible e nós não tanto e quando me refiro a um conhecimento ético por suposto tem que ser metodológicamente correcto se não é metodológicamente correcto já não é ético e dizer que cumple a declaração de Helsinki e a lei orgânica de proteção de dados é uma coletinha que ponemos que não implica que isso seja ético isto é a base de ser transparente con seus participantes e uma coisa que a mim parece muito difícil mas que deveríamos fazer é reconhecer os limites do próprio conhecimento e sua non-neutralidade não temos por que ser neutrales em quanto a comunicación eu vou a falar basicamente de três pilares a terminologia é muito variada segundo a literatura mas falaré de diseminação quando falamos de comunicação entre iguales de divulgação ao público general e de difusão a públicos especializados não se vê mas que falo de a diseminação essa publicação científica nós somos aqui temos um investigador não é nunca um investigador é um equipo investigador e esse investigador não está aislado do mundo mas que trabalha para uma instituição a academia um instituto de saúde pública um instituto de investigación e esse instituto ou essa academia tem suas próprias normas tem seus rankings tem seus complementos verdade esse investigador está evaluado por uma série de agências de avaliação em España temos a ANECA e muitas outras e todos conhecemos os checklists da ANECA que os investigadores temos que cumplir se queremos percibir uma série de complementos obtener sexenios etc e por último temos as agências financiadoras porque se não tem dinheiro nossa investigação não pode seguir adelante necessitamos fondos para isso e isto comentado as agências financiadoras são cada vez mais competitivas e eu necessito uma série de méritos para obtener essa financiação que ocorre que este investigador neste contexto muitas vezes termina tenendo comportamentos pouco éticos ou incluso fraudulentos e nos últimos meses ao menos em España há habido uma aluvião de notícias em que fala desde universidades ou institutos de investigação que compram investigadores para melhorar seus rankings temos os paper mill as fábricas de autoridades se tenéis dinheiro podeis ter uma autoridade em uma publicação de primeiro nível ou os famosos superpublicadores que é essa gente que as universidades lhes encanta porque lhes ocupam nos rankings e são pessoas que publicam até um artigo ao dia que eu creo que todos os que estamos em investigação sabemos que isso factible não parece que ocorre com tudo isso que ao final estamos generando uma quantidade ingente de conhecimento estamos publicando uma quantidade ingente de artículos que aportam praticamente ou que aportam praticamente nulos a a evidencia que temos ademais pois temos um contexto que venimos dos modelos tradicionales das grandes editoriales a modelos en aberto uma proliferación de editoriales e revistas depredadoras que nascem de esse contexto de essa necessidade de publicar e de generar e de diseminar o conhecimento segue existindo dificuldade de publicar sobre certos temas criterios de oportunidade a quem tinha um artículo de covid em 2020 por malo que for aí aparecia e segue habendo dificuldades para publicar resultados negativos e depois tem outra coisa que a muita gente preocupa que é o papel da inteligência artificial em todo isto a inteligência artificial a venido para quedarse ao menos esa é a minha opinião o que temos que fazer é ver como a podemos incorporar en nossas fases de investigação un bom ponto para publicá-los nisto na diseminação e como podemos entrená-la para o nosso próprio benefício creo que é por aí por onde tendríamos que ir que alternativas futuras eu creo que aqui tem que cambiar do publish or perish que venimos publica ou muere a paradigmas mais similares ao slow science tentar fazer menos coisas pero melhor tudo o que se quer fazer bem requere tempo creo que no estamos todos de acordo o Open Science Movement é outro movimento que vem para quedarse tem que participar em entornos colaborativos tem que buscar alternativas a publicação tradicional e neste sentido a União Europeia está fazendo coisas muito interessantes que permitem diseminar resultados de suas investigações abertas e a importância de novo da transparencia mas tudo isto se tem que acompanhar de novas formas de evaluación se me siguen evaluando igual não vou ser eu a mártir que me imole em aras de um futuro melhor já há iniciativas para cambiar de evaluaciones mais cuantitativas a mais qualitativas e buscar novas métricas mais além do JCR que tamén sabemos que são métricas que se podem alterar facilmente que passa com a divulgación a realidade é que se hablas com pessoas que trabalham na divulgación o primeiro que dicen é que a gran dificuldade é que temos um limitado tempo de atenção e uma saturación de canais de medios de informação e de informação todos temos um telefone móvel e faz scroll todo o dia de uma notícia a outra que fazemos gravamos um podcast fazemos uns vídeos para TikTok fazemos um canal de Twitch os medios são quase infinitos mas é verdade que a atenção não o é em todo este vorágine é muito difícil validar a informação é muito difícil diferenciar entre que informação é real e qual não o é e venimos de uma pandemia onde han proliferado as fake news e ademais estamos assumindo muitas vezes que nosso público tem um conhecimento basal tem um conhecimento em saúde que muitas vezes não é real depois tem outra figura interessante que eu acho que convive atualmente que é o divulgador profissional o chamado todólogo que hoje é experto em pandemias amanhã é experto em conflitos internacionais comunican muito bem estão presentes nos medios mas muitas vezes não sabem bem do tema do que estão falando versus é experto que pode ser mais o perfil que estamos aqui mas que não temos formação específica em divulgação e quando nos pedem comunicar nos faltam ferramentas ou nos perdemos porque nos gusta muito falar e os mensagens muitas vezes são difíceis de transmitir temos que ver como compaginar estas duas figuras porque eu acho que o todo logo vem para quedarse também e depois está condicionado por a agenda mediática a os medios de comunicación nos interessan uns temas concretos em uns momentos determinados e não podem sair de aí que creo que nos temos que plantear de aqui ao futuro bueno a divulgação é uma responsabilidade social porque os cidadãos têm direito a informação na saúde até agora muitas vezes o temos percebido como um entretenimento permitindo-me a palavra eu vou dar esta charla ou vou comunicar assim não é assim tem que ser uma parte central de nossa alabona investigadora temos que trabalhar com canais adaptados ao público que temos e cada vez mais as publicações científicas trabalham com os visuales os visual abstracts que se pedem muitas vezes ou por exemplo a gaceta sanitaria que trabalha com vídeos nos que se explica acho que isso é muito importante temos que buscar o mensagem o core do mensagem que queremos transmitir mas sem perder o enfoque científico e para mim isto é o mais complicado porque como disse um companheiro meu nós vendemos incertidumbres nunca sabemos mascarilla sim ou não pois depende e se depende é se depende é fatal em divulgación mas temos que educar a gente temos que de alguma forma ensinar a transmitir que os peros existen os depende existen e há uma grande gama de grises e por último creo que é muito importante o papel das sociedades científicas como as que estamos aqui hoje para dar autoridade aos mensagens para respaldar não é o mesmo que Isabel Aguilar diga X sino que o diz o grupo de trabalho da Sociedade Española de Epidemiologia creo que é uma forma de tentar validar dentro dessa vorágine de fake news e por último a parte de difusão e transferência em saúde pública aqui eu creo que temos um grave handicap dificuldade que é que já não só está condicionada por a agenda política sino imagino que a muitos os habrão dito que o que investiguéis é um assunto ideológico se tilda de ideológico a saúde pública é algo que tem certa ideológica e isso já dificulta muitas vezes a comunicação e a transferência com determinados sectores ou com determinados grupos claro, temos alta competência também alta competência com outros interesses com outras políticas com outros grupos de interés ao final depois está a dificuldade da acionabilidade a dificuldade de trasladar traduzir o lenguaje científico a propostas concretas de actuación seguimos sem saber e ir a fazer o que tem e tem diferentes e tem que te pedem que decidas hoje que faz quando ainda não tens dados para eles ou não tens suficiente evidencia como os tempos políticos são muitas vezes de 4 anos e tu sabes que as medidas que tens que implantar requerren muito mais tempo e essa diferença de tempos e de interés sempre faz difícil a transferência onde nos temos que fijar ou quais são os pontos positivos aqui temos muitos clientes potenciales hospitales direcções generales consejerias distintas etc temos que adaptarnos a esses clientes e buscarlos e encontrarlos porque muitas vezes parece que somente temos um interlocutor e não é assim e neste sentido acho que é muito importante a proximidade a atuação a niveis locales todos falamos de saúde em todas as políticas mas muitas vezes nos esquecemos de todas as pequenas atuações que generam grandes cambios tem que trabalhar nos três âmbitos de comunicação porque terminam condicionando a agenda política de novo busquemos plantear propostas concretas mas seamos capaces de lidiar ou de transmitir essa incertidumbre e tem que integrar a cidadania para todo isso com tudo isto generar comunicar transferir e bueno e depois evaluar o que hacemos para seguir depois generando evidencia que cubra todos esses gaps isto é um processo creo duas coisas aqui que não é necessário que o hagamos todo mulheres orquestas homens orquestas não suelen funcionar bem sim que tem que haver uma comunicação entre os distintos niveis e se eu genero um conhecimento e não sou a pessoa que o difunde ao menos a distintos ámbitos sim que deveria haver esse conhecimento para segurar-me que o mensagem se mantém igual que se transfiere e aunque não facemos tudo sim que acho que como investigador sou eu que me posiciono mais no primeiro nível de investigação deveríamos ter sempre em mente esse fim da investigação para onde pode ir e para onde pode provocar um cambio e para onde seguir isto é um pouco resumo de o que dito já mas creo que temos que decrecer em nossa actividade investigadora fazemos demasiadas coisas levamos demasiados projetos publicamos demasiados papers eu creo que tem que fazer menos e tentar fazer menos e fazer o melhor mas claro tudo isto se tem que acompanhar de uma série de cambios um novo sistema de diseminação do conhecimento sistemas abertos e com fundos públicos estamos invirtindo muito dinheiro de fundos públicos em financiar empresas privadas para diseminar esse conhecimento veamos como pode repercutir de outra maneira estes cambios se devem acompanhar de cambios em avaliação do personal investigador que nos avalia de outra forma porque senão não vamos a mudar devemos considerar essa divulgación como um dever social e um direito dos cidadãos já lhe dito mas não perdamos nunca de vista o potencial de transferência de nossa investigação a todos os niveis possibles insisto nos sorprenderemos quando pensemos onde o todo o que podemos fazer e por último e isto é uma animação casi no congresso estabelezcamos vínculos redes asociaciones para poder completar todo o processo de forma óptima e muitas gracias muito obrigada muitas gracias Isabel demais super em tempo vamos a passar agora a última mas menos importante comunicação de Peio pública do mañana o Peio trabalha na direcção de saúde pública e adicções no departamento de saúde do governo vasco e estava a dizer que o Peio Lataça vai falar sobre regresso ao futuro o papel da epidemiologia de saúde pública de amanhã e trabalha na direcção de saúde pública e adições do departamento de saúde do governo vasco dependências Peio nos falta a música vemos isso e pensamos imediatamente no Buenos dias Segundo me iba a poner el cronómetro pero casi que melhor te voy a mirar de vez em quando e assim me dices como bom cinéfilo não podia evitar fazer algum tipo de utilização de 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 outras aficiência de minha vida cotidiana a esta apresentação muitas coisas de as que vou dizer já se han dito con o qual o passaré bastante de largo si que há em particular dois ou três diapositivas a las que me entretener e hai unha historia que queria contar unha historia de futuro ou non já veremos se passa a diapositiva aí está bueno decía Arthur Clark que cualquier tecnologia o suficientemente avanzada é indistinguible de la magia e enlazando entre os dioses romanos do passado que isso sempre gosta muito e ademais explica parte do comportamento como somos com esse futuro imaginado que que vendrá ou non vendrá se quer fazer este ejercicio de ficción científica e empieza assim en el año 2052 antes de conectarse por telepresencia a la reunión de la ponencia de alertas Ignacio Azpurua tem que enviar uma memória de actividades do dia anterior e fechar desde a aprobación da lei de polivalência de organismos do sector público ou a lei POP no ano 2043 não há oficinas para os organismos governamentais mas os funcionários têm que seguir fechando e mandando memórias e isso fazem nas salas de funcionários da rede de bibliotecas de funcionalidade ampliada aqui veis esa biblioteca do futuro onde muitos de vosotras e vosotros fecharéis o dia de mañana e Giaia que é aquela diosa que veíamos no passado e que vai inspirar o presente e inspira o futuro a inteligencia artificial de saúde pública envia a Ignacio un aviso a través de um serviço de mensajería instantánea no decimos marcas para não fazer aqui esponsorização ha detectado uma señal que supera o umbral de probabilidade estabelecido para a aparición de um evento com um 57% de probabilidade há um incremento de neumonías no área de saúde de Irún Ignacio abre sua epitablet que permite entrar de forma segura e consultar todos os datos que emplea a Giaia Ignacio arrastra certos anos de profesión para bem e para mal e cuesta ver de cerca que selecciona o modo reproducción holográfica e se despliega ante ele números gráficas e tablas que pode manipular con comandos de voz e gesticulando no aire aqui veis como é Giaia por dentro en la parte izquierda de su campo visual aparece un evento que registra 27 mensajes extraídos de redes sociales y 3 noticias de periódicos locales publicadas en las últimas 72 horas posiblemente relacionadas con ese señal de aumento de neumonías que citan síntomas respiratorios de aparición repentina en la parte derecha se despliegan varios indicadores relativos a la misma zona geográfica e período temporal os datos del laboratorio no parecen mostrar el incremento de ningún microorganismo los datos de enfermedades notificables tampoco parecen indicar ningún agente etiológico en cuanto a los datos de la demanda sanitaria parece haber un incremento significativo de las consultas de urgencias extra hospitalarias de síndromes respiratorios pero no hay un aumento de hospitalizaciones ni de visitas al médico de atención primaria consultando las incapacidades temporales tampoco parece haber cambios importantes entonces Ignacio le propone a Igeia una hipótesis de trabajo plantea que podría tratarse de algo leve dado que las personas afectadas prefieren posponer su atención sanitaria a la salida de su jornada laboral para acudir al centro de salud pero de instauración brusca dado que no pueden esperar al día siguiente solicita la activación de perfilado de usuario que sigue un algoritmo muy similar al que se empleaba hace unas décadas en las antiguas redes sociales para conocer las necesidades de los usuarios en este caso Igeia la utilización que hace esos perfilados es calcular las probabilidades de ser un caso realizando un análisis de los posts en redes las conversaciones mantenidas por mensajería instantánea las web visitadas y las búsquedas realizadas en internet complementándolos con datos de la historia clínica electrónica europea ignacio ignacio le propone a Igeia una definición de caso para el perfilado y se queda solo con aquellas personas que tienen una elevada probabilidad de cumplir esta definición con esto detecta un exceso de 78 casos de los cuales 49 han acudido al sistema de salud según el informe analítico ninguno reviste de gravedad lo que confirma su hipótesis de que se trata de algo leve según el informe predictivo ninguno tiene probabilidades de empeorar en las próximas horas pero Igeia dice que siguiendo este patrón 23 casos más acudirán a urgencias en las últimas 12 horas al encontrar concordancia entre el informe de la alerta los indicadores y su hipótesis activa la herramienta de validación Igeia empieza a generar el informe epidemiológico exhaustivo unos minutos después el informe está todo completo junta la información hace un resumen de la situación incluye un cuadro clínico tipo en base a los posts recoge y recoge la definición de caso a pesar de que no hay un aumento en microorganismo concreto el informe recoge con un 74% de confianza de que se trata de un brote infeccioso probablemente ocasionado por un micoplasma neumonia y que en breve se detectará en el laboratorio acepta el informe y se envían tres copias una copia se manda a CVS como no otra copia al registro de brotes de Euskadi y una tercera al responsable del área de salud IGEIA tiene un área de gestión de agentes implicados y le propone contactar con la persona responsable del área de salud y con el servicio de microbiología para explicarle la situación Ignacio solicita al sistema una relación de entornos que pueden contribuir a incrementar la transmisión y la gravedad y le vuelve el teléfono de contacto de una residencia de personas mayores un colegio infantil y unas colonias urbanas que se están celebrando en esos momentos en la ciudad con la probabilidad de afectación de cada uno de ellos Ignacio habla con todos y cada uno acuerda con la parte asistencial un protocolo para realizar una vigilancia reforzada en las próximas horas y recoger más muestras de cara al genotipado y demás explica las normas de prevención y higiene en el colegio y a los responsables de las colonias hay cosas que nunca cambian y lo único que tiene que explicar es que hay que taparse la boca al toser estornudar y lavarse las manos con frecuencia al hablar con la residencia parece que la persona responsable tiene algunas dudas y se decide hacer una visita al terreno y explicar la situación en persona no tiene por qué pasar nada pero ya se sabe más vale prevenir y que las cosas estén claras desde el principio el coche autoconducido recoge Ignacio en la biblioteca para llevar la residencia y le devuelve justo a tiempo para sacarse un sucedáneo de café de la máquina el café original se extinguió en el 2039 así que aprovechad para tomar ahora café en los descansos entra en la sala de telepresencia que escanea su figura 3D y proyecta su imagen en el lugar de la reunión piensa Ignacio que menos mal que crearon la agencia de salud pública y esta desarrolló IGEA y la epitablet sino a saber cómo habría gestionado esto Ignacio qué bonito futuro ¿verdad? me quedo casi sin tiempo porque me he comido todo con la historia pero era lo que quería transmitiros este es uno de los futuros posibles no sé si es el que queremos pero es para mí un futuro bastante bueno pero no podemos hacer una huida hacia adelante no podemos romper el muro y atravesar el tiempo con nuestro vehículo y evadirnos del presente en el que estamos porque si no solucionamos los problemas del presente son problemas que arrastraremos al futuro a partir de aquí solo hay una diapositiva en la que voy a centrarme las demás las pasaré un poco de largo pero para saber dónde estamos en el presente yo creo que merece la pena hacer un breve repaso podemos distinguir tres grandes etapas en la salud pública una etapa 1.0 por así decirlo donde nos centramos en las enfermedades infecciosas donde hay un desarrollo de los antibióticos y las vacunas de la higiene y el saneamiento que va desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX a mediados del XX entra la salud pública 2.0 emergen las nuevas amenazas y las enfermedades crónicas ahí aparecen los nuevos retos los retos clínicos que tenemos que abordar y más o menos a final siglo XX principios del XXI está la salud pública 3.0 donde es necesaria una colaboración intersectorial y un abordaje de desafíos complejos que implican también la incorporación de nuevas fuentes de información y nuevos sistemas de coordinación para la vigilancia esto también tiene sus repercusiones en el 1.0 se basa sobre todo en la notificación activa de enfermedades de declaración obligatoria en el 2.0 aparecen los registros de enfermedad y las redes centinela y en el 3.0 estamos hablando ya de integración de sistemas y bases de datos relacionales pero ¿dónde estamos? pues estamos aquí ¿qué no aparece? sí, aquí aparece ¿veis? el 1.0 tiene agujeros importantes que no terminamos de cubrir todavía no estamos del todo en el 2.0 y ya estamos hablando de integración de sistemas y bases de datos relacionales tenemos que ir hacia adelante pero insisto sabiendo de dónde venimos y qué problemas tenemos ahora un par de pinceladas para situarnos en dónde estamos y cómo entendemos o al menos como entiendo yo la epidemiología tenemos que hacer tres cosas muy sencillas recabar datos analizarlos y difundirlos para interpretar en consecuencia y eso tenemos que hacerlo a contrarreloj para confirmar brotes identificar casos y estudiar contactos y evaluar riesgos esto es donde creemos que estamos pero en realidad estamos aquí estamos aquí no sé si os suena este señor que dijo que un epidemiólogo es un médico de cabecera con cursillo y desgraciadamente es ahí donde estamos porque es lo que mucha gente cree lo que mucha gente cree y que es lo que tenemos que cambiar y es uno de los retos que tenemos que afrontar en el presente actualmente estamos en un ecosistema donde los epidemiólogos y epidemiólogas de campo se dedican sobre todo a picar y depurar datos a atender demandas de terceros a mata caballo hacer continuos recordatorios amables de las medidas a tomar por no decir otra cosa reproducir contenidos de protocolos sin reflexionarlos discutirlos o incorporar como consumidores importantes de ciencia lo que las evidencias nos van diciendo tenemos una actitud muy reactiva ante los problemas y muy poca visibilidad y prestigio en estos momentos la sacudida de la pandemia supuso algunos cambios importantes hay un artículo muy bueno que os animo a leer de compañeros nuestros de Rocío Adrián y otros colegas donde hablan de cada uno de esos problemas que tuvimos que enfrentarnos a la pandemia actuaciones en casos y contactos pues tuvimos que hacer integraciones a contrarreloj con estructuras ad hoc comunicación de riesgos la población se cansa abordaje de terminantes nos encontramos de frente con los retos de lo laboral la vivienda los idiomas las arcas todo aquello de lo social es el reto que todavía no hemos abordado y teníamos que incorporar o teníamos que incorporar desde hace un tiempo nos estalló también durante la pandemia actuaciones sobre brotes y alertas pues teníamos una infraestructura de registro muy endeble que no nos permitía captar la información y evaluarla para hacer los análisis de las carpas y los censos en los momentos describados masivos la devolución de información pues con tiempo insuficiente y métodos de análisis tal vez demasiado costosos y obsoletos y la fuerza de trabajo y de formación pues una falta de personal y materiales importantes nos enfrentamos sobre todo a un desafío en la magnitud y a un desafío de involucrar esas distintas perspectivas en el abordaje de la COVID esa perspectiva más integrada de lo social y lo ambiental y como decía el futuro pasa por arreglar el presente y tenemos unas metas en el presente que tampoco me voy a tener mucho las voy a mencionar por encima que es lo que somos ahora mismo y necesitamos mejorar los datos de los que disponemos sin hacer un parálisis sin hacer una parálisis por ello porque nunca vamos a tener los datos de la calidad suficiente como para poder tomar decisiones definitivas y uno de los elementos claves de nuestro trabajo es manejar la incertidumbre por lo tanto mejorar la calidad sí pero no obsesionarnos tampoco con ella optimizar los métodos de análisis para poder tener mejor información y más accionable en menos tiempo difundir y explorar nuevas vías de difusión de la información y potenciar la acción esto lo pasaré muy por encima y me detendré luego a la ciencia positiva que es la que me interesa que es la digitalización tenemos que abordar o exprimir al máximo los beneficios que va a conllevar desarrollo de normas legales y tener instrumentos flexibles para adaptarnos a los riesgos desarrollando marcos que nos permitan prepararnos para todos los problemas y para mí esta es la diapositiva clave de aquí luego ya podemos saltar al final ¿qué es lo que necesita tener un epidemiólogo? necesita tener manos para actuar boca para comunicar ojos para ver los datos cabeza para analizar la información imaginación para diseñar intervenciones oídos para escuchar lo que está pasando y amabilidad y sensibilidad para dirigirse a la población en general y en particular a las poblaciones más vulnerables a partir de aquí ya hemos hablado del reto de lo social de la población envejecida las desigualdades los cambios en modelo de familia y las relaciones también con el impacto que tiene el género en todo esto hemos hablado también de temas relacionados con la urbanización el calentamiento global la movilidad y las exposiciones laborales también con el impacto que tiene el género en todo esto y la pregunta clave es si llegaremos al futuro que imaginamos yo la verdad es que no lo sé pero sí sé que el reto es adaptarse al futuro sin perder la esencia de lo que somos y nada más muchas gracias muchas gracias Peyo por tu presentación tan interesante y tan clara bueno el futuro del futuro nadie lo adivina pero el momento presente nos dice que nos hemos pasado del tiempo que tenemos muchas preguntas seguramente pero que las vamos a hacer en los pasillos de esta casa y lo vamos discutiendo entre nosotros durante los próximos días en este momento nos vamos a hacer la pausa para la comida y regresamos a los trabajos a las dos y media muchas gracias muchas gracias a todos vamos ahora hacer la pausa para el nuestro almuerzo buen trabajo gracias a todos Obrigado.